A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo sente É onde o amplificador E o passatempo dele é fazer raiva e o meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada e na dele meia e cobertor É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim e ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca na sua bunda e o seu corpo sente Amplifica bebê Vem,�,am,am,am,am,am ouam... Vem,am,am,am,am,am,am,am Obrigado.